Salve, salve galera do canal Acabei de chegar na espera Dende Dende aqui Roupei Cheguei, já está escurecendo A matinha Vamos ver o que vai dar Essa daqui é Do canal É novela Nova aquisição Está meio assurradinha Mas Não nega fogo não É a bate-bucha O desenho É isso aí galera Vamos ver o que vai dar Aguardar aqui Para vender Dá tudo certo Valeu meu amigo Valeu E me visitei Tá mandou lá E agora é meus amigos eu acabei de descer aqui eu desmontei a estrela bate-bucha deu certo bateu um cascudinho é isso aí meus amigos bate-bucha fez sucesso e aí e aí e aí Obrigado.